Música Termina a aventura do navegador solitário que deu a volta ao mundo a bordo de um moto planador. Depois de enfrentar turbulências, imprevistos e dificuldades de todo tipo, Gerard Boss pousa finalmente em solo brasileiro. Será que a volta ao mundo enlouqueceu de vez o piloto solitário? Não, não é loucura não. É terra à vista. Terras brasileiras. Gerard Boss chega ao primeiro pedaço de Brasil, a ilha de Fernando de Noronha. Foram mais de 2.300 quilômetros sobre o Oceano Atlântico, o trecho mais inseguro da volta ao mundo. Estamos em Recife, segunda parada em território brasileiro. Bahia. Gerard fica surpreso com a beleza da Chapada da Diamantina. Segundo ele, um dos lugares mais bonitos do planeta. É um lugar excepcional. Tinha que fazer 50, 100 mil quilômetros para descobrir esse lugar tão perto de casa. De Linhares, no Espírito Santo, ao Rio de Janeiro. A volta ao mundo no moto planador finalmente virou realidade. A mulher, Margui, não esconde ansiedade. Os exatos 100 dias de solidão acabaram. O Fantástico acompanhou a aventura com uma técnica pioneira de transmissão de imagens do avião, feita através da internet. E tudo isso é graças à equipe de engenharia da Globo, afinal, que inventaram, modificaram e mandaram programas o tempo todo, tentando melhorar realmente essa técnica. Conseguimos essa façanha de mandar essas imagens o tempo todo. Imagens transmitidas como essa, quando um caça japonês intercepta o moto planador na fronteira com a Rússia. Gerard escapou dessa com uma atitude simples, mas mágica nessas horas. A humildade. Eu fiquei o tempo todo, mil desculpas, o que eu fiz, o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso usar agora. Realmente essa atitude, acho que ajuda muito em me deixar sair. No Vietnã, o ex-piloto solitário usou algum...